Oi pessoal, meu nome é Atashi Ratakaço E esse vídeo aqui é pra você Que já tá no meu estado de Tá bom, eu já vi Breaking Bad, eu já vi Game of Thrones Eu já vi The Walking Dead, eu já vi Eu já vi um monte de séries que popular Que tá todo mundo falando São séries que bombaram, ok, tá bom Mas e séries novas? Séries tipo recentes? Séries que estão sendo lançadas? Eu quero coisas novas E isso gente, não esquece de dar o like já aqui de comecinho E já curte, já comenta Já chama todo mundo pra assistir o vídeo Porque as séries que eu vou falar aqui São babadeiras Então, bora pra o vídeo São 5 séries atuais pra você Começar a assistir, então vamos lá A primeira gente é Lucifer Foi lançada em 2016 Fevereiro de 2016 Porém entrou agora No Netflix, a primeira temporada É composto por 3 temporadas E gente, que série legal, tá E antes que os religiosos me matem Gente, a série Lucifer é pra Qualquer pessoa assistir, principalmente até Os religiosos Porque conta a história que o Lucifer Né gente, o diabo Ele cansou de governar o inferno E ele veio pra terra Se divertir em Los Angeles E aqui ele vai conhecer Muita coisa legal do ser humano e tal Inclusive vai ter muitas tretas Coisas bem legais e divertidas Porque eu gostei desse seriado A empatia do diabo com Deus Sabe? Ele tipo, ele não tem raiva Ele é aquele filho rebelde Realmente é o filho rebelde Que acha que o pai tá tipo errado Em focar essas coisas com ele Mas no fim de tudo Sabe aquela frase? Quando Deus te quer Até o diabo obedece É esse seriado Então por isso que Se você for religiosa Cristão e tal Assige o seriado Não tem problema nenhum Tipo assim Não vai talar o demônio Meu Deus Eu vou matar todo mundo Não, não é assim No seriado Claramente Deus é uma parada Muito mais superior Que o Lucifer E o Lucifer sempre tem Aquele recalpezinho Do pai dele Ele chama inclusive de pai E é hilário gente É cômico o seriado Não tem efeitos visuais Muito bonitos Eu confesso Não gostei Porém o seriado Ele não é composto De efeitos visuais É muito mais carne a carne Humano Mais história Do que realmente Efeitos visuais Eu achei muito legal Da forma com que ele aborda A religião Mas enfim Então assistam O outro seriado É o iZombie Gente Ele é muito legal também Acho que ele tem Duas ou três temporadas Ele foi lançado em 2015 E basicamente é o seguinte Uma linda médica Já linda, maravilhosa Fofa Tipo assim Tudo que uma pessoa Queria ser bem sucedida na vida É atacada Numa festa De faculdade Por zumbis E é uma doença Que se prolifera Ela vira um zumbi Mas diferentemente Dos filmes de zumbi Que a gente está acostumado Ela é um zumbi que pensa E eles comem Cérebros E gostam de pimenta Então essa médica Era super conceituada Tinha noivo Tinha tudo ali no maravilhoso Tem que mudar Sua vida radicalmente Porque os efeitos Colaterais Do zumbi O vírus que ela recebeu Deixa ela branca De cabelo loiro E tal E ela sente desejo Por cérebros Mas ela não mata Não tem cenas horríveis Assim não Tá gente É um seriado engraçado É romântico Tem ação Tem coisas legais Os efeitos do zumbi Também não são aqueles Maravilhosos e tal Mas não é um seriado de ação Com esses efeitos e tal Então é um seriado legal Pra você assistir Também tem o Netflix E ele é um seriado recente Que ainda está lançando as temporadas Igual o Luz Outro seriado legal Dessa vez Você vai competir com O Rose of Cards No caso Competeção né Eles são bem parecidos É o Designated Survival Que fala muito Dos Estados Unidos Conspiração e tal Mas ele é muito diferente De todos os outros seriados Que eu já vi na minha vida Então assistam E eu nem gosto muito Desse gênero de seriado Mas é muito Muito legal Então fala da conspiração E de um cara Que se tornou presidente Por coincidência Porque foi sem querer E o cara não tem preparo nenhum Mas ele vai provar O contrário Pro pessoal Se eu não me engano Ele já tem duas temporadas E está pra sair A terceira dele E tem Netflix Então a gente está aqui Só no esperando Estava saindo toda quarta-feira Estava lá desesperada Mas agora Eu vou ter que esperar A temporada sair E é um seriado também novo De 2016 E tem Netflix também Então gente Eu estou fazendo propaganda No Netflix Mas quem não tem Netflix Vamos combinar Outro seriado Que é de 2016 Que eu já falei até aqui Sobre ele Que é o seriado 3% Que é um seriado brasileiro Eu vi muitas críticas Mas eu achei Que é muita síndrome De vira-lata Porque é um seriado Muito legal Eu acho que essa é a primeira temporada Dá pra ser a segunda Eu não sei Eu vi todo Mas eu estou esperando sair agora Em 2017 Cadê essas outras temporadas Porque eu achei ele bem Bem, bem legal Não tem nada de efeito visual E tal Quanto a história De dois mundos Que a terra A terra total Se dividiu Em dois lugares É o Mar Alto E onde o pessoal É muito pobre E tal E se eu não me engano Todos os anos 100 pessoas são escolhidas Que querem ir pro Mar Alto Mar Alto onde tem tecnologia Não tem pobreza Todo mundo lindo Maravilhoso Mas esses 100 precisam Passar por vários testes Pra chegar ao Mar Alto Então é bem legal Assim Tipo Eu adorei o roteiro Eu adorei os artistas Que interpretaram Eu gostei bastante Então 3% gente Outra série de 2016 Aqui é Van Helsing Então Vem ter no Netflix E se eu não me engano Tem duas temporadas E eu estou esperando Pra sair a terceira Porque eu já estou doida Pra ver Pra quem já viu os filmes De vampiros E tal Van Helsing Era um cara que caçava os vampiros Que matava os vampiros E lobisomens E no filme Tem uma coisa muito legal A protagonista é uma mulher E ela é Van Helsing O que eu achei bem legal Foi mesclar Eu geralmente não gosto Que mesquem zumbi Com vampiro Tá Mas esse ficou mais ou menos Eu vou contar um mini spoiler Aqui gente Tipo Nada demais Você vai descobrir isso Talvez no terceiro episódio Da série Que é o seguinte Os vampiros Eles são mais fortes E inteligentes Na medida que eles Comem pessoas Entendeu Então se você Virou um vampiro E você não consegue matar Pessoas Que pode acontecer Porque as pessoas Tem armas Você começa a comer animais E começa a comer Pessoas mortas Então você fica burro Sabe Você vira um zumbi Literalmente você vira um zumbi Sério Tipo Ele fica muito retardado O vampiro Ele fica retardado Na medida que você vai Comendo sangue De pessoas vivas E tal Você fica mais forte E mais inteligente Então Tem muita parte Que vai ter tipo Uma legião de zumbi Lá retardada E vai ter muita parte Que é a sociedade Dos vampiros Que é aquela parada Aquela beleza Sensualidade Tudo Então eu achei muito legal Mesclar esses dois lados Eu geralmente não gosto Mas Neste quesito Ficou legal E vamos para a última Série de 2015 Que é Narcos Gente É muito maneira É atual Então tipo assim Uma coisa muito legal Tem o lindo maravilhoso Varginemoura Atuando né gente Assim Lindo maravilhoso De verdade E cara A série muito legal Inspirada no Pablo Escobar Eles fazem a parada Igualzinha e tal Então assim A história Todo mundo já sabe né Eu não preciso nem falar Na verdade Porque tem no Google Tem tudo Tem livro Tem vários filmes Inspirados no Pablo Escobar E o Narcos Segue isso Porém Ele não segue Com o Pablo Escobar Até o final das temporadas Fala muito dessa parada De tráfico né Inclusive teve até A outra série Também acho que é o Chapo Também que é do Outro policial Lá e tal Eu não assisti Mas gente Narcos é uma série Muito boa Para quem gosta de ação Tipo tropa de elite Lá Sério O Narcos é muito bom Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de clicar em gostei E comentem o que vocês acharam Falem se vocês já viram As séries que eu já vi Me indiquem séries Gente Que eu estou muito viciada O final do semana inteiro Estou vendo séries Eu já vi que saíram várias aqui E vocês já me indicaram várias Também no meu Instagram Que eu vou deixar aqui também Para quem quiser comentar Mas eu ainda estou assistindo Para falar para vocês E eu acho que eu sempre vou fazendo A cada três meses Esse tipo de vídeo aqui Para indicar séries novas Não as séries clichês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E gente Até o próximo vlog Tchau Tchau